A Neca Setúbal apoiou a candidatura de Marina Silva, lá atrás, à presidência da República. E apanhou muito, muito, da intolerância da esquerda, dos intolerantes do PT, é sempre bom lembrar. E agora, recentemente, fez parte do grupo de transição para o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que foi essa experiência, Neca, no grupo de transição? Olha, Juca, a experiência foi muito interessante. Vou dar um passo para trás, já que você fez esse contexto. Eu acho que foi uma campanha muito dura, nem vou entrar aqui na questão da campanha em si. E realmente, eu apanhei todos os dias, mas o que eu acho que o ponto importante, e teve uma intolerância. Então, todos esses pontos são verdadeiros e eu acho que não dá para minimizá-los. Mas eu acho que o que foi importante da minha experiência pessoal foi mostrar o olhar da política, sabe? Porque eu fiquei, mais ou menos, de 2010, 2014, muito ligada com a Marina, na campanha anterior e nessa. Então, isso me trouxe uma experiência de ter um olhar do lugar da política. Então, com todas as questões, foi uma experiência muito rica, pessoal, pessoal, sabe? E essa experiência pessoal, eu pude trazer, assim, no meu olhar, nas questões de educação, mas nas questões do social mais ampla, né? Quando eu estou atuando com a Fundação TID nas questões das periferias, das desigualdades. Então, todo esse olhar da política foi um olhar que eu introjetei. Quando eu vejo, eu já estou instintivamente tendo esse olhar da política, que eu acho que é fundamental. Então, eu apoiei o presidente Lula no segundo turno, fiz questão de estar onde que eu fui chamada, poder estar, fazer esse meu depoimento, porque eu acredito na democracia. E como condição, como um valor fundamental, e não só numa... não é qualquer democracia, é uma democracia que traga esse olhar de combate às desigualdades, esse olhar da equidade racial, esse olhar de uma vida digna para todos, né? Então, participar do governo de transição na educação foi, para mim, importante, superinteressante, porque é trazer esse olhar, né? É poder participar da política, de alguma forma, da política educacional e acompanhar como foi desenvolvido todas as discussões. Foi muito rico, foi um grupo muito rico. a gente tinha reuniões quase que diárias, e eu não consegui participar de todas, né? Tinha reuniões online. Mas hoje, eu acho que a transição, no meu entendimento, foi muito importante, sabendo de outros grupos também, que eu fiquei sabendo, de você ter a possibilidade de, novamente, de uma escuta, né? Quer dizer, a gente passou, no mínimo, quatro anos, para não ir um pouco mais para trás, onde as diferentes entidades, as organizações da sociedade civil, as organizações sindicais, não foram ouvidas. E o governo de transição abriu essa possibilidade de uma escuta. Então, o coordenador do programa estava em todas as reuniões, escutou, obviamente, não foram todas as sugestões, não foram para o relatório final do grupo de educação da transição, mas foram anexados todas as sugestões. Então, se o atual ministro quiser olhar as sugestões da organização A, B, C, elas estão lá, e elas foram ouvidas, foi discutida. Então, eu, e fora que também o que era o principal objetivo do governo de transição era mostrar onde tinham os pontos cruciais, que tinham que, intervenção, onde tinha que mudar as leis, enfim, emergenciais dos primeiros 100 dias, né? Então, eu acho que foi um momento muito rico e importante para a sociedade começar a retomar e olhar o Brasil para o futuro, né? A gente passou quatro anos na resistência, e a gente passou quatro anos que não conseguia pensar novas políticas, não conseguia, porque o que sempre me incomodou muito, a gente, sociedade civil, e talvez o Brasil democrático como um todo, ficou refém de uma agenda, e a gente não conseguia avançar. Então, acho que a transição foi um primeiro momento de escuta, de poder ouvir todo mundo, pessoas, grupos diferentes, ideias diferentes, mas, e a gente começar de novo a pensar um país para frente, né? Então, isso, para mim, é assim, é muito bom. Obrigado.